Oi, oi amiguinhas! Hoje eu vou ensinar a fazer uma girafa de origami. Primeiro, vamos precisar de dois papéis no tamanho 15x15 para fazer a girafa. Um vai ser o corpinho, o outro vai ser a cabeça. Primeiro, dobre no meio, formando um triângulo. Abra e dobre essa ponta até o meio, assim. Um, e depois a mesma coisa do outro lado, assim. Dobre esta ponta até aqui, e esta ponta a mesma coisa. Dobre aqui, assim, e depois dobre no meio, ficando assim. Agora, pegue esta ponta, e dobre aqui, e o outro lado a mesma coisa. Pegue esta ponta, e dobre assim. Depois, dobre mais ou menos até o meio, assim. Coloque esta parte para dentro, e depois a pontinha, coloca para cima. Ficando assim. Agora, coloque esta ponta para dentro. Assim, formando a cabeça da girafa. Com outro papel, dobre, formando um triângulo. Depois, dobre de novo, do outro lado. Agora, dobre aqui para cima. Assim. E aqui do outro lado a mesma coisa. Agora, abra. Dobre assim. Aí, para fazer o molde, dobre aqui. Assim. Aí, abra. E bem neste risco aqui, pegue esta ponta, e abra assim. Agora, vire. Dobre aqui até a pontinha aqui em cima, e este lado a mesma coisa. Depois, dobre aqui no meio, e do outro lado também, e do outro lado também, a mesma coisa. Depois disso, dobre no meio. E dobre esta pontinha para dentro. Ficando pronto o corpinho. Agora, cole a cabeça no corpinho. Ficando assim. Agora, é só pintar, e está pronto a sua girafa. Espero que tenha gostado. Curta o vídeo. E obrigada. Até a próxima. Tchau.